Por favor nos ajude, deixando seu gostei no vídeo. O doleiro Lúcio Funaro declarou em delação premiada que o presidente Michel Temer está entre os políticos que receberam propina distribuída pelo ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB. O conteúdo da delação está anexado à segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente. O operador Lúcio Funaro, preso há um ano e dois meses, prestou os depoimentos na Procuradoria-Geral da República no mês passado. O jornal O Globo revelou hoje que, em um deles, Funaro afirmou que Cunha distribuía propina a Temer com 110% de certeza. Ou seja, segundo o delator, Michel Temer estava entre os políticos beneficiados por propina que passava pelas mãos do ex-deputado Eduardo Cunha. E ainda, segundo o depoimento do delator, José Yunis, amigo e ex-assessor de Temer na presidência, lavava dinheiro para o presidente com imóveis. A TV Globo também teve acesso aos depoimentos da delação revelados pelo jornal. E há mais detalhes. Funaro contou na delação que sabe que Temer tem uma série de imóveis adquiridos da incorporação de Yunis. Sabe que, por trabalhar no mercado financeiro, a maneira mais fácil de lavar dinheiro é por meio de compra de imóveis. E que a lavagem de valores feita por Yunis era em favor de Michel Temer. Funaro afirmou que não sabe se os imóveis adquiridos por Temer estão em nome de Michel, familiares ou fundos. Mas que sabe, por meio de Eduardo Cunha, que Temer tem um andar inteiro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Amigo de Temer há 50 anos, José Yunis pediu demissão do governo em dezembro do ano passado, por ter sido citado na delação do executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. O delator diz que, após um jantar com Temer, a empreiteira deu 4 milhões ao PMDB. E que os pagamentos foram realizados via Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, que mandou entregar o dinheiro no escritório de Yunis. Yunis confirmou que Lúcio Funaro foi entregar uma encomenda de Padilha, mas negou saber que se tratava de dinheiro. Funaro desmente essa versão na delação premiada. Disse que ligou para Yunis e marcou de encontrar com ele no escritório para pegar o dinheiro. E que fez isso a pedido do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Em outros depoimentos, Funaro liga Temer, a medida provisória dos portos, que foi aprovada pela Câmara em 2013 com o objetivo de ampliar investimentos e modernizar o setor portuário. Funaro contou que Temer pediu ao então deputado Eduardo Cunha que fossem atendidos interesses privados nessa MP dos portos. Funaro afirmou que Temer tem grande apreço pelos pleitos da empresa Rodrimar e pediu para serem defendidos os interesses da Rodrimar na MP dos portos. O operador contou na delação que Cunha atuou como articulador dessa MP e que Temer pediu a Cunha para facilitar essa aprovação da medida provisória porque empresas tinham interesses e para cuidar que o negócio não saísse do controle. Funaro disse que, após a aprovação da MP, houve pagamento de propina ao PMDB por doação eleitoral, mas não sabe dizer se foi também por outros meios, que não sabe como outros grupos beneficiados pagaram a propina e que tem conhecimento dessa situação por relatos de Eduardo Cunha. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer justamente para investigar se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto do setor de portos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista. Funaro também falou que a relação entre Cunha e Temer era boa, mas instável. E que quando Cunha assumiu a presidência da Câmara em 2015, Temer ficou enciumado do poder do aliado e diminuiu o contato com ele. O operador também citou o ex-presidente da Câmara e ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que está preso. Disse que Alves era muito jeitoso. Nas palavras de Funaro, ele funcionava como uma esponja para evitar atrito entre Cunha e Temer. O Palácio do Planalto declarou que o presidente Temer contesta de forma categórica o envolvimento do nome dele em negócios exclusos, que todos os imóveis do presidente foram comprados de forma lícita, com recursos de aplicações e de contas pessoais e que estão declarados à receita. Ainda segundo o Planalto, Temer jamais tratou de valores com representantes da Odebrecht. O advogado de Eduardo Cunha negou as acusações e disse que a atuação dele como parlamentar sempre foi dentro dos limites legais. O ministro Eliseu Padilha disse que não conhece Lúcio Funaro, que participou do jantar mencionado na reportagem, mas que não pediu contribuição a ninguém. O advogado de José Iunes declarou que Lúcio Funaro, mais uma vez, faltou com a verdade e vai responder pelas calúnias. O PMDB afirmou que todas as doações ao partido foram registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. A Rodrimar declarou que nunca recebeu privilégio do poder público, que o decreto era uma reivindicação de todo o setor portuário e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Nós não conseguimos contato com a defesa de Gedel Vieira Lima. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, já encaminhou a segunda denúncia contra Michel Temer para a presidente da corte, ministra Carmen Lúcia. Por 10 votos a 1, o plenário do Supremo terminou decidindo por não suspender o processo, que vai ser levado à análise dos deputados. Os três votos que faltavam não podiam mais mudar o resultado. O placar já era de 7 a 1 pelo envio à Câmara dos Deputados da nova denúncia contra o presidente Temer e que as delações premiadas não podem ser questionadas por terceiros, como fez a defesa do presidente. Todos os três ministros que votaram hoje acompanharam o relator, Luiz Edson Fachin. Marco Aurélio Mello disse que o fato de um delator eventualmente omitir informações, o que se suspeita que teria ocorrido com os ex-executivos da JIF, não impede o aproveitamento de tudo aquilo que for útil na delação. Delação premiada para mim é depoimento. E se nesse depoimento se tem notícia de práticas criminosas, evidentemente uma omissão. Quanto a ele, depoimento não pode prejudicar o que foi verbalizado pelo colaborador. No início de seu voto, ao saudar a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodd, o ministro Celso de Mello ressaltou o dever de se combater a corrupção em todas as esferas do poder. A corrupção traduz um gesto de perversão da ética do poder e de erosão da integridade da ordem jurídica. Cabendo ressaltar que o dever de probidade e de comportamento honesto e transparente configura a obrigação cuja observância impõe-se a todos os cidadãos desta República, que não tolera o poder que corrompe, nem admite o poder que se deixa corromper. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, completou o placar, que ficou em 10 a 1 pelo envio imediato da denúncia. A carência de jurisdição, a competência deste Supremo Tribunal para receber ou rejeitar a denúncia por crime comum contra o presidente da República, depende de prévia autorização da Câmara dos Deputados, o mesmo cidadão no que se refere também a crime de responsabilidade quanto a esta autorização. Nos votos, quatro ministros frisaram que o relator pode propor ao Plenário do Supremo a rejeição da denúncia, caso considere necessário, antes de encaminhá-la à Câmara. Essa foi a opinião de Carmen Lúcia, Celso de Mello, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Na volta do intervalo, os ministros julgaram o pedido de Michel Temer para devolver a denúncia à Procuradoria-Geral da República, sob a alegação de que a PGR apontou fatos anteriores ao mandato, sem citar a regra da imunidade. Essa regra determina que um presidente não pode ser responsabilizado por atos anteriores ao mandato. O julgamento durou só alguns minutos. O ministro relator, Luiz Edson Fachin, afirmou que o pedido perdeu o objeto em razão da decisão anterior de remeter a denúncia para a Câmara. Todos concordaram, sem divergências. O ministro Fachin já enviou a denúncia para a presidente do Supremo. É Carmen Lúcia quem manda a acusação da Procuradoria para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dar seguimento à análise por parte dos deputados. Pela Constituição, é preciso que dois terços dos deputados federais aprovem a abertura do processo para que o Supremo possa então decidir se transforma ou não o presidente Temer em réu pelas acusações de organização criminosa e obstrução à justiça. E agora à noite, o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal levou a denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara. O documento foi entregue na Secretaria-Geral da mesa da Câmara. No fim do dia, o ministro Edson Fachin divulgou detalhes da decisão de não devolver a denúncia à Procuradoria-Geral da República. Como nós dissemos na reportagem, todos os ministros que estavam no plenário concordaram com Fachin. Na decisão de seis páginas, ele reforçou que não vê ilegalidade flagrante na denúncia e que somente depois da autorização da Câmara é que o Supremo vai poder avaliar se o Ministério Público desconsiderou ou não a imunidade do presidente, que é prevista na Constituição. Essa imunidade impede que ele seja processado por atos praticados antes do mandato. Fachin já adiantou que considera que a acusação traz indiscutivelmente fatos posteriores ao início do mandato. O argumento da defesa é de que o suposto crime de organização criminosa teria ocorrido antes do mandato. Mas Fachin afirmou que numa análise superficial é possível se verificar que a suspeita tem natureza permanente e continuou ocorrendo durante o exercício do cargo. A Câmara dos Deputados aprovou uma emenda constitucional que estabelece já para as eleições do ano que vem regras para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário. Vai depender do desempenho deles nas urnas. Depois de muita conversa, o acordo saiu. Os deputados aprovaram emenda à Constituição que estabelece o fim das coligações entre os partidos nas eleições proporcionais para deputados e vereadores, mas só a partir de 2020. Aprovaram também a criação da Federação de Partidos, uma aliança entre legendas com afinidade ideológica e de programas. E essas alianças têm que durar todo o mandato. Foi aprovada ainda a cláusula de barreira, já para a eleição do ano que vem. Um número mínimo de parlamentares eleitos ou votos válidos, para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão. 35 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. A decisão vai diminuir esse número. O excessivo número de partidos era um vício do nosso sistema, gera confusão na cabeça do eleitor e impede a identidade entre as ideias e entre o cidadão. Diminuindo o número de partidos, eu tenho certeza que a gente melhorará a qualidade da nossa democracia. Os deputados dizem que essa é a reforma possível. E para valer nas eleições do ano que vem, tudo que foi votado até agora ainda precisa ser aprovado mais uma vez na Câmara e duas vezes no Senado até o dia 7 de outubro. Senadores e deputados também estão correndo para tentar aprovar a criação de um fundo para o financiamento das campanhas eleitorais. Dois projetos de lei começaram a ser discutidos e podem ser votados na semana que vem no Senado. O do senador Ronaldo Caiado, do Democratas, quer acabar com a propaganda partidária eleitoral e o horário eleitoral obrigatório no rádio e televisão. Com isso, os impostos arrecadados pelo fim da compensação fiscal que as rádios e TVs recebem pela concessão do espaço iriam para o fundo que financia campanhas. Este fundo também receberia as multas aplicadas aos partidos, um total de um bilhão e meio de reais. Uma campanha eleitoral não será mais uma campanha hollywoodiana como tem sido até então. Vai ser uma campanha, cara limpa, caminhando e podendo fazer política. A proposta do senador Romero Juca, do PMDB, acaba apenas com a propaganda partidária eleitoral, aquela fora do período eleitoral, mas também destina o valor da compensação fiscal para as campanhas. O fundo receberia ainda metade do valor das emendas apresentadas pelas bancadas dos partidos, um total de pelo menos 3 bilhões e 600 milhões de reais. A proposta de Juca permite também que partidos políticos realizem sorteios e concursos para ajudar a bancar as eleições, dinheiro que não entraria no fundo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, quer votar o fundo para financiar as campanhas na semana que vem. Se nós encontrarmos essa solução para a próxima terça-feira, votarmos um modelo de financiamento de campanha, vai melhorar um pouco a questão da disputa eleitoral, vai equilibrar mais a disputa eleitoral, o eleitor vai ter maior participação nesse processo. Então, eu acho que se tudo isso for concretizado, nós temos até o dia 7 de outubro para que tudo isso seja concretizado. Agora há pouco, num evento no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, defendeu um fundo eleitoral de até um bilhão de reais. Ele afirmou que a proposta de um fundo com 3 bilhões de reais para os candidatos é um exato. Edson Fachin afirmou que o pedido perdeu o objeto em razão da decisão anterior de remeter a denúncia para a Câmara. Todos concordaram sem divergências. O ministro Fachin já enviou a denúncia para a presidente do Supremo. É Carmen Lúcia quem manda a acusação da Procuradoria para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dar seguimento à análise por parte dos deputados. Pela Constituição, é preciso que dois terços dos deputados federais aprovem a abertura do processo para que o Supremo possa então decidir se transforma ou não o presidente Temer em réu pelas acusações de organização criminosa e obstrução à justiça. E agora à noite, o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal levou a denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara. O documento foi entregue na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. No fim do dia, o ministro Edson Fachin divulgou detalhes da decisão de não devolver a denúncia à Procuradoria-Geral da República. Como nós dissemos na reportagem, todos os ministros que estavam no plenário concordaram com Fachin. Na decisão de seis páginas, ele reforçou que não vê ilegalidade flagrante na denúncia e que somente depois da autorização da Câmara é que o Supremo vai poder avaliar se o Ministério Público desconsiderou ou não a imunidade do presidente, que é prevista na Constituição. Essa imunidade impede que ele seja processado por atos praticados antes do mandato. Fachin já adiantou que considera que a acusação traz indiscutivelmente fatos posteriores ao início do mandato. O argumento da defesa é de que o suposto crime de organização criminosa teria ocorrido antes do mandato. Mas Fachin afirmou que numa análise superficial é possível se verificar que a suspeita tem natureza permanente e continuou ocorrendo durante o exercício do cargo. A Câmara dos Deputados aprovou uma emenda constitucional que estabelece já para as eleições do ano que vem regras para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário. Vai depender do desempenho deles nas urnas. Depois de muita conversa, o acordo saiu. Os deputados aprovaram emenda à Constituição que estabelece o fim das coligações entre os partidos nas eleições proporcionais para deputados e vereadores, mas só a partir de 2020. Aprovaram também a criação da Federação de Partidos, uma aliança entre legendas com afinidade ideológica e de programas. E essas alianças têm que durar todo o mandato. Foi aprovada ainda a cláusula de barreira, já para a eleição do ano que vem. Um número mínimo de parlamentares eleitos ou votos válidos, para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão. 35 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. A decisão vai diminuir esse número. O excessivo... ...foram realizados via Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, que mandou entregar o dinheiro no escritório de Iunes. Iunes confirmou que Lúcio Funaro foi entregar uma encomenda de Padilha. Mas negou saber que se tratava de dinheiro. Funaro desmente essa versão na delação premiada. Disse que ligou para Iunes e marcou de encontrar com ele no escritório para pegar o dinheiro. E que fez isso a pedido do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Em outros depoimentos, Funaro liga Temer, a medida provisória dos portos, que foi aprovada pela Câmara em 2013 com o objetivo de ampliar investimentos e modernizar o setor portuário. Funaro contou que Temer pediu ao então deputado Eduardo Cunha que fossem atendidos interesses privados nessa MP dos portos. Funaro afirmou que Temer tem grande apreço pelos pleitos da empresa Rodrimar e pediu para serem defendidos os interesses da Rodrimar na MP dos portos. O operador contou na delação que Cunha atuou como articulador dessa MP e que Temer pediu a Cunha para facilitar essa aprovação da medida provisória porque empresas tinham interesses e para cuidar que o negócio não saísse do controle. Funaro disse que após a aprovação da MP, houve pagamento de propina ao PMDB por doação eleitoral. Mas não sabe dizer se foi também por outros meios. Que não sabe como outros grupos beneficiados pagaram a propina e que tem conhecimento dessa situação por relatos de Eduardo Cunha. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer justamente para investigar se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto do setor de portos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista. Funaro também falou que a relação entre Cunha e Temer era boa, mas instável. E que quando Cunha assumiu a presidência da Câmara em 2015, Temer ficou enciumado do poder do aliado e diminuiu o contato com ele. O operador também citou o ex-presidente da Câmara e ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que está preso. Disse que Alves era muito jeitoso. Nas palavras de Funaro, ele funcionava como uma esponja para evitar atrito entre Cunha e Temer. O Palácio do Planalto declarou que o presidente Temer contesta de forma categórica o envolvimento do nome dele em negócios escusos, que todos os imóveis do presidente foram comprados de forma lícita, com recursos de aplicações e de contas pessoais, e que estão declarados à receita. Ainda segundo o Planalto, Temer jamais tratou de valores com representantes da Odebrecht. O advogado de Eduardo Cunha negou as acusações e disse que a atuação dele como parlamentar sempre foi dentro dos limites legais. O ministro Eliseu Padilha disse que não conhece Lúcio Funaro, que participou do jantar mencionado na reportagem, mas que não pediu contribuição a ninguém. O advogado tive em mente fatos posteriores ao início do mandato. O argumento da defesa é de que o suposto crime de organização criminosa teria ocorrido antes do mandato. Mas Fachin afirmou que, numa análise superficial, é possível se verificar que a suspeita tem natureza permanente e continuou ocorrendo durante o exercício do cargo. A Câmara dos Deputados aprovou uma emenda constitucional que estabelece já para as eleições do ano que vem regras para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário. Vai depender do desempenho deles nas urnas. Depois de muita conversa, o acordo saiu. Os deputados aprovaram emenda à Constituição que estabelece o fim das coligações entre os partidos nas eleições proporcionais para deputados e vereadores, mas só a partir de 2020. Aprovaram também a criação da Federação de Partidos, uma aliança entre legendas com afinidade ideológica e de programas. E essas alianças têm que durar todo o mandato. Foi aprovada ainda a cláusula de barreira, já para a eleição do ano que vem. Um número mínimo de parlamentares eleitos ou votos válidos para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão. 35 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. A decisão vai diminuir esse número. O excessivo número de partidos era um vício do nosso sistema, gera confusão na cabeça do eleitor, impede a identidade entre as ideias e entre o cidadão. Diminuindo o número de partidos, eu tenho certeza que a gente melhorará a qualidade da nossa democracia. Os deputados dizem que essa é a reforma possível. E para valer nas eleições do ano que vem, tudo o que foi votado até agora ainda precisa ser aprovado mais uma vez na Câmara e duas vezes no Senado até o dia 7 de outubro. Senadores e deputados também estão correndo para tentar aprovar a criação de um fundo para o financiamento das campanhas eleitorais. Dois projetos de lei começaram a ser discutidos e podem ser votados na semana que vem no Senado. O do senador Ronaldo Caiado, do Democratas, quer acabar com a propaganda partidária eleitoral e o horário eleitoral obrigatório no rádio e televisão. Com isso, os impostos arrecadados pelo fim da compensação fiscal que as rádios e TVs recebem pela concessão do espaço iriam para o fundo que financia campanhas. Este fundo também receberia as multas aplicadas aos partidos. Um total de um bilhão e meio de reais. Uma campanha eleitoral, ela não será mais uma campanha hollywoodiana, como tem sido até então. Vai ser uma campanha, cara limpa, caminhando e podendo fazer política. A proposta do senador Romero Jucá, do PMDB, acaba apenas com a propaganda partidária eleitoral, aquela fora do período eleitoral, mas também destina o valor da compensação fiscal para as campanhas. O ex-ministro Gedel Vieira Lima. Em outros depoimentos, Funaro liga Temer, a medida provisória dos portos, que foi aprovada pela Câmara em 2013, com o objetivo de ampliar investimentos e modernizar o setor portuário. Funaro contou que Temer pediu ao então deputado Eduardo Cunha, que fossem atendidos interesses privados nessa MP dos portos. Funaro afirmou que Temer tem grande apreço pelos pleitos da empresa Rodrimar e pediu para serem defendidos os interesses da Rodrimar na MP dos portos. O operador contou na delação que Cunha atuou como articulador dessa MP e que Temer pediu a Cunha para facilitar essa aprovação da medida provisória porque empresas tinham interesses e para cuidar que o negócio não saísse do controle. Funaro disse que, após a aprovação da MP, houve pagamento de propina ao PMDB por doação eleitoral, mas não sabe dizer se foi também por outros meios, que não sabe como outros grupos beneficiados pagaram a propina e que tem conhecimento dessa situação por relatos de Eduardo Cunha. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer justamente para investigar se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto do setor de portos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista. Funaro também falou que a relação entre Cunha e Temer era boa, mas instável. E que quando Cunha assumiu a presidência da Câmara em 2015, Temer ficou enciumado do poder do aliado e diminuiu o contato com ele. O operador também citou o ex-presidente da Câmara e ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que está preso. Disse que Alves era muito jeitoso. Nas palavras de Funaro, ele funcionava como uma esponja para evitar atrito entre Cunha e Temer. O Palácio do Planalto declarou que o presidente Temer contesta de forma categórica o envolvimento do nome dele em negócios exclusos, que todos os imóveis do presidente foram comprados de forma lícita, com recursos de aplicações e de contas pessoais, e que estão declarados à receita. Ainda segundo o Planalto, Temer jamais tratou de valores com representantes da Odebrecht. O advogado de Eduardo Cunha negou as acusações e disse que a atuação dele como parlamentar sempre foi dentro dos limites legais. O ministro Eliseu Padilha disse que não conhece Lúcio Funaro, que participou do jantar mencionado na reportagem, mas que não pediu contribuição a ninguém. O advogado de José Iunes declarou que Lúcio Funaro, mais uma vez, faltou com a verdade e vai responder pelas calúnias. O PMDB afirmou que todas as doações ao partido foram registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. A Rodrimar declarou que nunca recebeu privilégio do poder público, que o decreto era uma reivindicação de todo o setor portuário e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Nós não conseguimos contato com...